Salve, rapaziada! Hoje mais um vídeo no canal, hoje é emoção, jogo de volta, a Copa do Brasil, Ituano e São Paulo, o Tricolor precisa vencer para se classificar. Estamos de técnico novo, então dá uma esperança, né? Vimos uma vitória aí de 3x0, boa, vamos consolidar então aí esse futebol. É isso, e hoje é o primeiro vídeo, depois que batemos 100 mil inscritos, queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, que curte, que comenta, que ajuda o nosso trabalho, a gente fica muito feliz, é um número pequeno no YouTube, mas para a gente é gigante demais, torcedor São Paulino sempre nos acompanhou, Flamenguista, Palmeirense, Corintiano, todas as torcidas, a princípio a gente ia começar lá atrás, só do São Paulo, mas recebemos o carinho aí de todas as torcidas, de rivais comentando, é muito gratificante para nós, sabe que a gente faz isso aqui com muito amor e carinho, e é fruto, né? É fruto disso, sempre falei lá atrás que ia ser compensado e graças a Deus chegou. Muito obrigado a todos e bora para mais, né? Mais uma, hoje em 2x0 São Paulo, sem dúvida nenhuma. É isso, e agora vamos em busca dos 200, né? É isso, dos 200, tá que esse ano nós baixemos ainda? Se Deus quiser, me contando para todos os torcedores que esse ano... E Caí se inscreve e se inscreve. Vou dar agora, mandar um abraço aí para o Kaique Gonçalves, Peliani, para o Lucas Pereira, o Yuri Fernando, o Ismael DLS, o Juan Mariano, o Gustavo, então o torcedor vascaíno, sempre manda salve para a gente, João Gabriel, o Cícero Nogueira e o Thiago Acaiame, beleza? Salve, 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 tamo junto, valeu. Bora, mano, nossa conversão! Vamos te coloco, pelo amor de Deus. Mas também só estão no meio, mano, abre alguém na ponta, mano. Aí, ó, corta. Aí! Chuta, cara aí. Ah, porque a bola é de direito, mano. Caralho, mano. Ah, mas era estoura, mano. A bola foi pungando, mas não tem direita. Essa de direita, de esquerda, mano. Chutar é para o gol, mano. Porra, mano, ele chutou para o gol, viu? Chutou para o gol, mas não tem. Era melhor ter chutado cruzado na área para não entrar, porque ele não tem força na direita. Melhor ter cruzado ela. Vai sentando pé desse jeito aí, de qualquer jeito, mano. Dei na pequena área, a bola foi pingando para o goleiro. Pelo amor de Deus. Ele não tem. Mas beleza, porque eu sei que o cara é ganho do outro, mas não tem nada de direita, mano. Tá melhor, tá melhor, tá melhor. O senhor tá melhor. Tá ligado, né? Estou com medo, né? Aí tá melhor, tá melhor. E chegaria na hora no... O passo que o Camilhão Neves deu com o cara, mano, deixou o cara... Ih, o Camilhão Neves, o cara que tá ali era caixa. Ou era caixa. Ô, desgrama. Bate no gol. Bate no gol. Aê! Caramba! Bate de novo. Então, Ronaldo, tá bom. Eu tô sentindo que hoje o goleiro vai virar um nóia. Vai não, vai virar nóia nenhum. Vai virar um Zé Frangueiro daqui a pouco. Daqui a pouco ele toma. Pessoal, só um recadinho rápido da nossa parceira. A 1xbet, pra quem não conhece a 1xbet, parceira de time como o Barcelona, diversos times no mundo aí, ligas, em todo lugar você vê lá, o patrocinozinho da 1xbet, a melhor casa de apostas que tem e confiável, com odds boas, grandes ganhos, e os pagamentos são rápidos. Ganhou, já pode sacar pro Pix, isso já tá na conta, beleza? No primeiro comentário fixado já tem um link, clicando lá, você se cadastra, e utilizando o nosso bônus, você ganha 100% no seu primeiro depósito. Ou seja, depois de todos os 50 reais, ganha mais 50, e os bônus podendo chegar até 1.500 reais. Então, não perca tempo, vai lá, já se cadastra, já faz suas apostas nos jogos da Copa do Brasil, uns jogos muito bons aí, Maringá e Flamengo, Corinthians e Remo, vão se apostar, e fazer aquela rendinha extra, beleza? Lembrando, com sabedoria, rapaziada, usa suas culpas. E pra maior de 18, beleza? Tamo junto. Aí, ó, aí, ó, tem o meu! Tem o meu! Tem o meu! Dá um bico, faz qualquer coisa! Tá batendo! Porra, mano! É inacreditável, mano! Meu Deus do céu, cara! Cadê aquela sede de fazer um gol, cadê aquele... Mano, pelo amor de Deus, cara! Não dá pra chutar pro gol, não, pô! Não, mas então faz o cruzamento, que empresta! É o cruzamento, mano! Olha o que rafinha aqui, mano! Ele tá impedindo, rafinha! Busca jogada por dentro, né? Néstor! Ai, 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 ai! Caralho! Puta! Caiu com bola e tudo dentro do gol, hein? Mano, que caiu com bola e tudo! Que goleiro desgramento, mano! Como é que o cara pega o risco desse, cara? Olha aqui, bola do Néstor, mano! Que bolão! Isso é um golaço, mano! Não, é, escapou, hein? É, foi mal pranto, hein? Mas, porra, mano! O dia vim pra frente, Lucia, olha lá! Ó! O goleiro hoje vai virar o nóis! Já falei, né? Meu Deus do céu! Tá com uma avenida, rafinha! Dá pra fazer uma tarde, olha aí, mano! Passa! Ai, caralho! A... Meu maralho! Maralho! Tô na onda, mano! Meu maralho! Ô, que meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Deixa eu ver a cara do gol, mano! O cara, lealdidão pra finalizar, cara! Com medo, mano! Demorou um ano, mano! E o cara chegou e... Olha o passe do Gabriel, né? Toma, faz! Minera! Ai, ele chutou com medo, tá? Ai, não tem direito! Olha lá, porque não... Ele chutou com medo do mesmo jeito, cara! Nossa, o examen do outro... Ainda foi boa! Minidade! Ele vai chegando aqui na perata do campo... Puxou pro pé direito que faz o troçamento... Ah, meu Deus do céu! Paulo, você não sabe se... Aí, ó! Ah, caralho! Caralho, na mão do goleiro, mano! Toda hora na mão do goleiro, mano! É isso, Tony! Uma história foda pra chutar no gol, mano! Puta de pariu! A bola do Rafinha! Do momento! De novo! A tomar, coi, mano! Caralho, mano! Boleiro do caralho, né, mano? Agora vai ficar no chão, agora, mano! Boleiro do caralho, mano! Meu Deus do céu, cara! É, também foi nele, né? É, mas isso acontece também, mas parece que o cara tá gigante no gol, cara! Não parece, mas foi nele, né? Foi nele, não! Foi nele, foi nele! Não, foi nele! Ele tava cachutando no ângulo, pai! Ele tava perto, ele tava perto! Ele tava perto! Ele tava no outro ângulo, lá onde ele não tá! Boa, vai, cara! Bate! Bate! Caralho 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 Comprei outro Comprei outro caralho É o dedo do dedo Caralho Temos técnico agora caralho Eu só não entendi Saiu neve Mas valeu Caralho Caralho Bicho e Dorival Caralho Mano Entrou Colocou o cara Que golaço Bicho Fé 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 O que temos O Alisson virou bem Nossa nota Mano Ainda bem que foi no cantinho Senão o goleiro pegou Se não o goleiro ia catar Mano Eu olhei Eu quero que ele vai catar Mano Temos treinador agora Segura Graças a Deus Temos um cara Que tipo assim Tem sorte na substituição Cara Não Sorte não Não Ele só Ele só Botava assim Ninguém lá E a direita E a ponta direita Lá Sempre foi o lugar Do Edom Rato Jogar E o primeiro gol Do Rato Já fez um golzinho Mais porra Jogada Né mano Vamos cara Que desanche Pelo amor de Deus Sai zica Amor Amor Segundo o tempo Já dá Dezenove minutos Você fala Meu Ferrou Agora vai ficar Na apreensão Para não tomar um Não Fazer o segundo Não vai ser 2x0 Falei que ia ser 2x0 Mano Tira a bola Para longe Cara Olha só Isso aqui pariu Mano Isso é louco Graças a Deus A gente está com um pouquinho De sorte hoje Que os caras Não estão conseguindo Acertar ali Porque olha isso O cara Sobrou sozinho E a bola Sobrou para o cara Ele estava impedido Luta que pariu Deixaram Os entrou também Errando tudo Mano Minha lenda Eu estou Meu Deus do céu Boleiro A bola ia no gol Não ia? Ia Olha Olha lá A vida do outro lado Bolão Mata 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 Mano Para a bola Traz para o pé Bom Cara Está 2x2 Ali no mano A mano Cara Por quê? Meu Deus Os caras Vão a de sofrer Mano Não era para fechar O caixão Os caras não Né? Aí ó Mano Está 5x2 Caralho Tem 5x2 Caralho Vai Porra Você quer Matar Essa desgraça Fala logo E faz um gol Contra Caralho 5x2 Contra 2 Zagueiro Porra Tinha 3x2 Do lado Três caras Do outro Também Mano Porra Mano Se tomar um empate Aí eu não vou nem assistir Mais Essa desgraça Mano Era mais fácil A gente ter tocado No Michelin Hoje aqui embaixo Nossa Ele deu o passo Ele não tocou Para ninguém Não chutou Não dribou Não fez nada É nossa Acabou 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 Sem nada Sem nada Pelo amor de Deus Mas passei um nervosinho Nesse final de jogo Que pelo amor de Deus Não me conformam 5 caras Contra 2 Zagueiro O time do 8 anos Já tinha parado Sabe quando você para De coisa pra puta Já era Sabe quando você fez o gol Morreu Mas é isso Hoje não teve zebra Não teve fechame Esquece Outro patamar Esquece Sabemos técnico agora Só aguardar agora É o sorteio Quem não está garantindo Amanhã A gente conversa Valeu Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Deixa o like Comentário Beleza Valeu